Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth com cancelamento de ruído ativo na minha opinião. Todos esses fones eu já gravei o review completo, se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses modelos eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones e o preço de cada um deles no momento que eu estou gravando esse vídeo. Este é o fone Halo X1 Pro. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Ele conta com cancelamento de ruído ativo, eu achei que abafa bem o som. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, se não for o melhor, este é um dos melhores fones Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Olha os detalhes do fone. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 400 mAh de bateria. E ele conta com Bluetooth 5.2. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Halo no AliExpress na descrição do vídeo. O fone está custando aproximadamente R$245. Este é o fone Redmi Buds 4 Pro. Eu achei muito bom o material da case e também o material dos fones. Eu achei que os fones ficam bem protegidos dentro da case. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Ele também conta com sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Também conta com cancelamento de ruído ativo. Eu achei que abafa bem o som. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem bons agudos, bons graves. Ele também conta com som 360 graus. No volume máximo, eu achei que o som não fica distorcido, mas eu achei que o volume deste fone não é muito alto em comparação com os outros fones que eu falei para vocês neste vídeo. Eu achei que o volume deste modelo não é muito alto, mas eu achei muito boa a qualidade de som deste fone. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 590 mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.3. Eu também achei muito bom o tempo de delay deste fone. Um dos melhores que eu já testei. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste modelo. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando de R$304 a R$309, dependendo do modelo que você escolher. E o frete é grátis. Este é um dos fones mais completos que eu já testei. O fone One More Color Buds 2. Eu achei muito bom o material da case e também o material dos fones. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Ele também conta com sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música, tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei o fone confortável no ouvido. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Achei muito boa a qualidade de som deste fone. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Ele também é compatível com o aplicativo One More Music. Conta com o IPX5 resistente à água. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 410 mAh de bateria. E ele conta com Bluetooth 5.2. Eu também achei bom o tempo de delay deste fone. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial One More no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$ 356. Este é o fone Baseus Bowie M2. Eu achei muito bom o material da case e também o material dos fones. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Ele também conta com sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei que abafa bem o som. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Eu achei que ele não tem muitos graves, igual o fone Halo X1 Pro, igual o fone QCY HT05. Mas eu achei muito boa a qualidade de som deste modelo. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Baseus. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 400 mAh de bateria. E ele conta com Bluetooth 5.2. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Baseus no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$ 225. Também tem essa outra opção com carregamento sem fio na case. Está custando aproximadamente R$ 240. Este é o fone QCY HT05. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Ele conta com cancelamento de ruído ativo. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria. E ele conta com Bluetooth 5.2. Achei muito bom esse modelo. Também achei o fone confortável no ouvido. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$173. Eu também vou deixar este link da Amazon na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$199. E no momento que eu estou gravando este vídeo, também tem o cupom de desconto de 20%. E na sua opinião, qual desses fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.